Preciso de saber, digam-me por favor Como posso transformar a raiva em amor Como é que da tristeza faço brotar uma flor Por favor, eu preciso do antídoto para a dor Nossa guerra foi o jogo que só se baralha Não se pode ser feliz apenas quando calha Nossa guerra foi a história, ambos perdemos a batalha Não sou eu a escória, se todos temos falhas Errei, falhei, decepcionei, tenho a noção Mas não pisei, rasguei, quebrei o teu coração Falei, gritei, desesperei, foi tudo em vão Perdemos o coração por amar sem razão Errei assim tanto para pagar este preço Nunca foram só rosas, os pinhos eu não mereço Dei de mim sangue e suor, tiveste todo o meu apreço Já não te escrevo poemas, eu nem me reconheço Não hesitei quando me apaixonei Juro que tentei, mas sei que desapontei Agora foste embora, não vês a hora de voltar Nunca supus que a tua luz se pudesse apagar Não hesitei quando me apaixonei Juro que tentei, mas sei que desapontei Agora foste embora, não vês a hora de voltar Nunca supus que a tua luz se pudesse apagar Haviam tantas flores no jardim que ardeu Depois de tanto fogo também a chama morreu Foram-se todos os sonhos, foram os meus, foram os teus Até fiz estas malas sem dizer adeus Gritámos um com o outro até ficarmos roucos Exigimos tanto, ambos demos em loucos Embora fosse tudo, só posse e sufoco Cada dia que passámos juntos Soube a muito pouco, nunca foi a procura Da simples aventura, da efêmera loucura Insegura, imatura, toda a jura com ternura Da genuína e pura, atura-me sem censura A qualquer altura, com fé e confiança Na nossa aliança, quando a rotina cansa Tu inventas outra dança Não há mais esperança para ter uma nova chance E ver as luzes de França em clima de romance Não hesitei quando me apaixonei Juro que tentei, mas sei que desapontei Agora foste embora, não vês a hora de voltar Nunca supus que a tua luz se pudesse apagar Não hesitei quando me apaixonei Juro que tentei, mas sei que desapontei Agora foste embora, não vês a hora de voltar Nunca supus que a tua luz se pudesse apagar Lembro-me dos teus lábios, do seu sabor A doçura e a amargura Do melhor licor Do melhor licor Do melhor do amor O que é que restou? Só saudade e dor Não hesitei quando me apaixonei Juro que tentei, mas sei que desapontei Agora foste embora, não vês a hora de voltar Nunca supus que a tua luz se pudesse apagar Não hesitei quando me apaixonei Juro que tentei, mas sei que desapontei Agora foste embora, não vês a hora de voltar Nunca supus que a tua luz se pudesse apagar Nunca supus que a tua luz se pudesse apagar A tua luz se pudesse apagar Obrigado.